Salatiel, nosso amigo que é representante hoje da grande maioria do sindicato do produtor do estado de Rondônia, as cooperativas. E o governo do estado, Confúcio, hoje é o governador mais bem avaliado em todo o Brasil, não só por uma pesquisa, mas por duas ou três pesquisas que nós tivemos, com 78% avaliação dele. E nós temos outro governador que teve 78, mas alguma coisa menos, ele é o primeiro hoje mais bem avaliado em todo o estado de Rondônia. Então acertou muito no vosso governo. O governo, Confúcio, hoje consegue pagar suas folhas todo dia, inaugura a obra todo final de semana. Eu acompanho e eu não consigo, deputado, só na benção, estar presente em todas as inaugurações. Hoje nós estamos aqui, ele está lá em Espigão do Oeste, assinando um convênio com o município de Espigão. Então veja bem, governo que deu certo. Alguma coisa não consegue fazer tudo. Não é um governo de 100%, nenhum governo consegue resolver o problema todo do estado durante a sua gestão. Mas o governo Confúcio, ele acertou muito nesse governo. Inclusive a Rondônia Rural Show, que foi a iniciativa do governo Confúcio, o deputado Hermínio, que deu certo. Precisa que alguém tenha iniciativa, com certeza, com a força do agricultor, da microindústria, das indústrias, do grande, do pequeno, que participa aqui. Isso é uma somatória toda. Mas precisa ter o apoio do governo do estado. E é por isso que está dando certo e está sendo um sucesso aqui hoje, deputado Lazinho, aqui de Paraná. E assim, quando se fala, estamos inaugurando, entregando delegacias, é importante, inauguramos agora a nona Unisp aqui no estado de Rondônia. E tem mais, são 16 Unisp que vão ser inauguradas ainda este ano, que é preciso termos uma estrutura para os nossos policiais, os nossos servidores, adequada que ele possa trabalhar. E as delegacias, deputado Aécio, que não foram reformadas, já estão no processo de ser todas reformadas. Então, o governo tem trabalhado, tem melhorado a qualidade de vida do estado de Rondônia. O estado que cresceu, deputado Hermínio, deputado Laete, 4,5% e quantos outros perderam? 3,5%, 4% e alguns até mais. Então, o estado de Rondônia continua, no momento de crise, no momento de dificuldade, crescendo, dando certo. E isto, o deputado Hermínio, como deputado, e na situação como de oposição, às vezes ele não consegue ver tudo que o governo tem feito de bom. Mas o povo de Rondônia tem visto isso, a saúde de Rondônia tem melhorado. A saúde de Rondônia tem melhorado. Precisa melhorar mais, porque é uma pasta bastante difícil, deputado Aécio, deputado Luizinho. Mas a saúde, eu que estou no meu sexto mandato, eu sei que ela melhorou muito. A educação melhorou também. Precisamos de policiais e, com certeza, o governo entende isso e a Assembleia tem cobrado isso, feito a parte dela. E, assim que tivermos orçamento e o governo puder se contratar, com certeza está na prioridade do governo, entendendo a Assembleia, a importância de contratações de mais policiais que vão poder trabalhar nesses novos, construção dessas Unisp, que com certeza estão preparadas para todos esses servidores. Assembleia